E aí galera, começando aqui mais um vídeo, hoje a gente vai instalar um Clash of Clans Oh não, não, não aperta a instala não, já era Olha, it's Friday, it's Friday, olha isso daqui, download Clash of Clans Magic FX, FHX Clash of Clans Triple Games Que que será isso? Esses três galera, esse, esse e esse, são os Clash of Clans Hacker Que eu mais gosto, tipo, na minha opinião, o Magic, que é o mais, mais, tipo, o que eu mais gostei, entendeu? Porque, olha, mano, o Sprint, o que eu mais gostei, mano, vocês vão ver, é muito engraçado Cadê, vamos ver, vou instalar aqui Foi aqui até o vídeo de, de Clash of Clans Hacker E se vocês quiserem instalar ele, é só vocês irem lá no, na, na Google No Google, no Google, lá, tipo, no Chrome Ou na Google, botar aqui, assim, ó Clash of Clans Magic, cadê? Clash Of Clans Cadê? Oita, outra, ei, vou botar aqui, ó, aí, só pra Ei, aqui, ó Clash of Clans Hacker Aqui, eu botei Hacker porque é assim mesmo Vocês botam Magic Eita Magic Aí vai aparecer Clash of Clans aqui Só vocês procurarem aí Eu acho que é esse É, isso daqui, vocês instale E pronto Que é o server Não, não é isso não Ah, mas vocês só pesquisarem aí que vocês vão arrumar Porque eu queria saber também como que bota esse site aí no Na descrição Esse daqui eu não vou precisar, então, onde já estava Agora, vamos aqui em casa Clash of Clans Magic É só tirar o som Tira o som Nunca vai na primeira vez Aí vai reiniciar assim Tem uns moleque aqui favelado falando aqui atrás, mas nada, né Aí vai baixar o conteúdo que é desse Clash of Clans aqui Vai esperar Nada de vida Super confiável No meu roda Lisinho Lisinho mesmo Lisinho É tipo Botando Tipo Levantando pó Levanta a poeira Só carregar aqui Eu vou tirar aqui Eu vou entrar de novo Alguma vez não vai porque esse server é tipo muito lotado Mas sempre quando você entra na primeira vez você consegue Esse já não é a minha primeira vez Eu faço isso de vez em quando Pra ficar brincando, né Cadê? Aí, ó Carregou Depois de quatro minutos, né Vamos esperar Carrega Carrega, bicho Aí vocês botam o que? Aí, ó Qualquer nome aqui, ó Vou botar qualquer nome aqui Vai ficar mostrando essa coisa e não sei o que Já que faz, mas é assim mesmo Ah, vou botar Renan Youtuber Bom Renan Youtuber Ah, vale Carrega, Renan Youtuber Foda bem ou não Ele será direito Quando estiver bem ou não Você vai alterar Aí, ó Foi Aí, vocês vêm aqui, ó Agora vocês podem jogar Tipo, direto Zero alto Vocês podem ir E tá aqui, ó Tá vendo? Aqui, ó Tudo por um Ouro Aí, vocês vão achar Vai aqui, ó Vai aqui, ó Já tá CV4 Em menos de quê? 2 segundos Pronto Quer CV5 CV6 Pronto CV7 Pronto Eu vou conseguir A indicação de uma Não, porque Mesmo aqui não É um problema Calma aí Pronto Agora Vai aqui Exército Vai pro lado Olha isso, velho Tchau